Sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, queridão! Está no ar o RCN Esporte dessa segunda-feira. Está feliz por quê, Israel? Porque vai ter prova de mountain bike, sim! E acontece em setembro aqui o Eucalipto Ride. São três percursos, 51, 21, 21, que é para o pessoal iniciante, e também 31. Se liga na matéria. Caminhos que cortam as florestas de Eucalipto aqui em Três Lagoas irá se tornar palco de disputas acirradas entre ciclistas da modalidade mountain bike. A segunda edição do Eucalipto Ride já tem data marcada. Será nos dias 17 e 18 de setembro. Na primeira edição, mais de 200 ciclistas estiveram competindo pelos trechos que cortam as florestas. A competição é aberta para os atletas profissionais e amadores, como explica um dos organizadores, Thiago Araújo de Souza. Israel, a gente está, assim, desde o ano passado, trabalhando bem forte para conseguir fazer um evento por excelência. E eu, junto com a comissão organizadora, estamos com uma expectativa muito boa, devido às pessoas que mandam mensagem para a gente, querendo fazer a reserva da inscrição. Então, assim, a gente está muito feliz diante do sucesso que a gente teve ano passado com o Eucalipto Ride. O diferencial deste ano será a estrutura oferecida aos participantes, que começa no sábado no espaço Arena Mix. Dia 17 de setembro, a gente recebeu, assim, uma provocação da prefeitura. Por que não fazer um dia antes com o evento voltado para o município, né? Então, essa é a intenção do dia 17 ali no Arena Mix. A gente está fazendo um evento, um esquenta do Eucalipto Ride. Onde a gente vai estar recebendo a população local e também fazendo um evento de bicicleta para criançada. Então, vai ser o Eucalipto Ride Kids. Também a gente vai ter show ao vivo, praça de alimentação. Vai ser o dia inteiro ali para receber a população local. Segundo o Tiago, na primeira edição, mais de 85% dos atletas eram de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo. Nesta segunda edição, houve um aumento na procura dos atletas de Três Lagoas. A grande prova de mountain bike acontece no dia 18 de setembro, no distrito de Arapuá. Serão três percursos. O pró, o mais desafiador, com 51 quilômetros. O esporte, com 35 quilômetros. E o turismo, para os iniciantes aproveitarem das belezas naturais, pedalando com apenas 21 quilômetros. A largada está prevista para as 7 horas da manhã. Dia 18 vai ser lá no Arapuá, no distrito de Arapuá. A gente vai ter o percurso pró de 51 quilômetros, o percurso esporte de 35 e o turismo de 25 quilômetros. Grau de dificuldade médio, porém, é uma região diferente do que todo mundo espera. Porque tem bastante areia, ventania, uma região bem aberta, devido aos eucaliptos. Então, assim, uma prova, para quem participou do primeiro reconhecimento, gostou bastante e achou um grau de dificuldade médio. Na categoria esporte, cerca de 300 a 400 de altimetria. Também com a mesma intensidade de areia, uns bancões de areia ali bem grandes. E na categoria turismo é mais para a galera participar e tirar aquelas belas fotos, né? Independente se é um ciclista profissional ou iniciante, o Eucalipto Ride é uma oportunidade de pedalar e conhecer a zona rural da nossa cidade. Se ficou interessado em participar, é bom fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. As inscrições estão em abertos, tá? Já desde o dia primeiro, agora do mês que passou, as inscrições estão abertas. A gente está com a pretensão até 350 atletas, que é o que a gente conseguiu, assim, de troféu e medalha para todo mundo ser premiado. As inscrições estão abertas pelo site do Everton Duarte e de eventos esportivos. Vocês conseguem maiores informações pelo Instagram do Eucalipto Ride, que é arroba torneio MTB Eucalipto Ride. Aí ali tem bastante informações. Eu já fiz a minha, vou pedalar no Eucalipto Ride, vou no percurso de 51K. E você, bora? Bora então participar. Agora falar de futebol. O Palmeiras empatou com o Flamengo e mantém a vantagem da liderança. Em uma espécie de final antecipada, o Palmeiras até saiu perdendo, mas soube como se reerguer na partida e arrancou o empate em 1x1 com o Flamengo, que entrou com um time alternativo pelo Brasileirão. O time de Abel Ferreira continuou na liderança do torneio, com 49 pontos, a 8 do vice-líder, enquanto o rubro negro ainda tenta buscar o título, com 40. Os gols do jogo foram marcados por Vitor Hugo para o Flamengo e Rafael Veiga empatou para o Verdão. Os 10 primeiros minutos de jogo foram completamente palmeirenses. O time de Abel Ferreira começou a girar muito a bola e buscar espaços, enquanto o Flamengo se segurava e tentava sair no contra-ataque. Lamentável foram as cenas que ganharam a internet do torcedor do Flamengo, que foi agredido dentro do estádio do Allianz Parque. Impressionante isso, né gente? Até quando? Bom, vamos aí agora acompanhar a coletiva de imprensa, porque o comandante Alvi Verde falou sobre as críticas recebidas de outros treinadores no cenário nacional. O futebol, e eu começo por mim, quando falo também me ouço, começo por mim, nós devemos começar a dar o exemplo do futebol para a sociedade. E porquê aqui? Porque aqui as pessoas realmente são muito apaixonadas pelo futebol. Posso-vos dizer que no meu prédio eu tiro fotografias com palmeirenses, com corintianos, com são paulinos, com flamenguistas. Eu não tenho problema, eu separo as coisas. Eu odeio perder, certo? Acho que tenho mal perder. Não sei se com o tempo isso vai, é da minha personalidade. Eu dentro das quatro linhas eu não quero fazer amigos. Eu sou assim, peço desculpa, dentro das quatro linhas eu não quero fazer amigos. Eu quero jogar para ganhar. Eu? Os meus jogadores. É assim que nós pensamos. Agora fora, podem ter a certeza que eu sou um cara legal. Sou bem tranquilo, bem tímido. Às vezes as pessoas estão num restaurante, vão me tirar fotografias comigo. Professor, mas você é parte de tudo. Diz-se, não, eu sou. Uma coisa é quando começa a competição. Uma coisa é quando o carro liga. Uma coisa é quando é para competir. Outra coisa é quando é a minha vida fora. E nós temos essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade e gosto muito. Acho que posso-vos dizer que um dos meus fundos do meu computador, que tem à minha frente, é exatamente a cultura humanista. Cultura humanista. Cultura humanista. Fora. Agora dentro, na competição, numa peça, quando eu vou jogar pádel, eu estou a jogar com os meus adjuntos e eu tenho que os atropelar. Quando estou a jogar com as minhas filhas, a minha esposa começa a dizer, ah, tu és um insensível. Eu disse, não, que a vida vai bater muito. A vida vai nos bater. Eu tenho que me preparar assim. Não sei se estamos a jantar, se estamos a jantar. Agora, no jogo, na competição, pá, eu não estou ali. Eu não quero saber quem está do outro lado. Do outro lado, o seu Abel está Dorival Júnior e ele explicou o porquê da escalação de uma equipe alternativa, já preservando os principais titulares, porque quarta-feira tem Copa do Brasil. Gente, um, em outros, outro, sem problema nenhum. Tanto a prova disso é que hoje nós colocamos uma equipe que deu uma resposta aqui dentro, jogando de igual para igual, buscando, criando, saindo na frente, tendo naturalmente algumas dificuldades em alguns momentos, porém fazendo um jogo muito equilibrado, tranquilo e praticamente no mesmo nível da equipe do Palmeiras. E por falar em Copa do Brasil, o Santos venceu em São Paulo. Contando com o fator mando de campo e diante de um rival escalado com um time misto, pensando em outras competições, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória de Lisca como técnico do Santos na Vila Belmiro. E a jogada do gol, marcado por Lucas Braga de cabeça ainda no primeiro tempo, foi do estreante Soteudo, ídolo alvinegro e que tinha grande expectativa para o jogo pelo fato de ter esnobado o tricolor durante as negociações. Pelo lado São Paulino, o torcedor viu pela primeira vez os gringos Ferrares e Bustos com a camisa do Clube do Morumbi, que fez um segundo tempo superior ao rival, mas não o suficiente para marcar. Vitória que impulsiona ainda mais o Peixe na competição. A equipe chega à oitava colocação com 33 pontos. O tricolor desprezando de vez o Brasileirão em busca das copas. Cai para o décimo segundo lugar com 29. A equipe chega à oitava colocação com 33 pontos. O tricolor desprezando de vez o Brasileirão em busca das copas. Cai para o décimo segundo lugar com 29. Ô Nakamura, pode colocar aí o hino do Santos, vai, coloca. O cara ficou a manhã inteira esperando este momento para ouvir o hino do Santos. Eu já vi a matéria em dois segundos, não deu nem tempo dele falar aí disso. Tá aí, ó. Parabéns ao Santos, viu, seu Nakamura? Tá feliz agora? Não. Pouco. Pronto. Vai, Nakamura. Isso. Boa, Nakamura. Chega. Vamos falar agora. O Moisés marcou um belo gol para o Fortaleza e venceu o Corinthians. E se afastou ainda da zona de rebaixamento, hein? Se liga. Em uma partida ruim, tecnicamente, venceu quem foi o menos pior. Após o primeiro tempo inexistente, o Fortaleza buscou um pouco mais o jogo na etapa final. E bateu o Corinthians por 1 a 0 no estádio do Castelão. O atacante Moisés fez ótima jogada e marcou o único gol do jogo. Com o resultado, o Timão perdeu a chance de retomar a vice-liderança e ainda viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 10 pontos. Já o Leão do Pice chegou à quinta vitória consecutiva, sexto jogo sem perder. E se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento, chegando à 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então tá aí, tudo da rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Amanhã já começa o esquenta para a Copa do Brasil. Vamos saber como os times já estão se preparando para os jogos de quarta e também na quinta-feira. Combinado? Amanhã, aqui neste canal, nesta FM, tem novamente RCN Sports. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.